Seguindo a sequência dos Dream Killers, vamos falar hoje sobre o medo de sair da zona de conforto e como você pode fazer para superá-lo. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de Dublin, aqui na Irlanda, na Christchurch, uma igreja linda, e vou contar para você sobre como você pode superar aquele medo de sair da zona de conforto. Você pode estar agora na sua zona de conforto, vivendo uma vida ok, com um trabalho ok, com um relacionamento ok, mas na verdade te impedindo de viver todo o seu potencial e tudo aquilo grandioso que você pode vir a conquistar na sua vida. E o problema de você viver dessa forma é que aquele seu eu grandioso, visionário, que quer conquistar o mundo, ajudar pessoas, impactar o mundo positivamente, ele não vai morrer. Você não vai conseguir eliminá-lo da sua vida, ele vai continuar aí dentro de você, só que reprimido, sempre suspirando algumas coisinhas no seu ouvido, que vai ser aquele sentimento de que sempre está faltando algo, que você pode ir além, mas só que você não sabe exatamente o que é. E isso aconteceu muito comigo, durante 10 anos eu trabalhei em uma grande multinacional, eu fiquei na L'Oreal e minha carreira estava muito legal, estava com muito conforto, sendo valorizado, gostando do que fazia, mas não 100% alinhado com aquilo que realmente eu acreditava. Primeiro porque eu nem sabia exatamente o que era e segundo que eu tinha essa sensação, a vozinha aqui, mas não tinha clareza de onde eu queria chegar e o que eu queria me tornar. E essa atitude de tolerância, de aguentar aquele chefe chato, aquele trabalho que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum, o negócio que não está dando muito certo, o relacionamento que não está 100%, enfim, esse conforto com uma vida mais ou menos, isso não vai te levar a lugar nenhum. E é por isso que na pirâmide de Maslow, das necessidades humanas básicas, você vê lá no topo a autorealização não apenas como um luxo, um privilégio de poucos, é na verdade uma necessidade básica. E enquanto a gente não atinge isso, a gente vai ficar com constante desconforto de que está desalinhado com a nossa essência, com a nossa arte, com o que realmente a gente veio para cá para fazer, o impacto positivo, a nossa missão. Enquanto a gente não conecta com isso, o sentimento de que algo está faltando vai ser constante na sua vida. E o risco é você chegar lá no final da sua vida, olhar para trás e ver uma vida repleta de arrependimentos e culpa, de não ter tido a coragem de realizar as coisas que realmente importavam naquele momento, de ter ficado ali preguiçoso e constantemente na zona de conforto, porque a vida é uma só, ela deve ser vivida intensamente, dia após dia, de uma maneira onde você não se arrependa de tudo que você poderia ter feito. E isso é muito importante, para quando você estiver lá na frente, você contar histórias para os seus netos, você ter experiências verdadeiramente importantes com aquilo que realmente faz sentido na sua vida e não o contrário, quando você fica constantemente na sua zona de conforto. E não deixe para ter uma crise existencial com 40, 50 ou 60 anos. Eu sou fã daquela galera que começa a ter essa crise com 20, com 30, porque aí, dessa forma, você ainda tem a vida inteira, né, para seguir em frente e mudar radicalmente o rumo das coisas, né, como estão acontecendo. E não quer dizer que quem tenha 40, 50 não deva ter essa crise. Pelo contrário, quanto antes, melhor, né, e melhor tarde do que nunca. Mas, quanto antes você tiver esses questionamentos e você conseguir sair dessa zona de conforto e tomar ação para viver algo que faça mais sentido na sua vida, melhor, porque assim, mais tempo você tem para viver conectado com aquilo que realmente importa para ti. Então é isso. Espero que tenha gostado aí desse novo Dream Killer, né, o medo de sair da zona de conforto. Com certeza é uma das coisas que mais nos impede em seguir em frente. Então, espero que alguns desses insights te ajudem, né, a tomar o passo inicial, né, a iniciativa para viver uma vida aí com mais sentido e liberdade para ti. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário, né, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal porque eu ainda vou fazer vários outros vídeos aqui nessa sequência. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site, é só clicar aqui em um desses links e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia sobre como superar algumas dessas crenças aí que talvez estejam presentes na sua vida. Beleza? Até a próxima! E aí